Então vamos lá meus amores, olha que essa é a lista de materiais que a gente vai estar utilizando para nós estar confeccionando aqui a nossa passadeira, tá? Passadeira ou centro de mesa ou caminho de mesa, assim como vocês preferem chamar, tá? Vou estar trabalhando agora de início com barbante branco, tá? Sugar Cream da Lilon, tá? E o número que pede aqui de agulha é a 5 milímetros mas eu vou estar trabalhando com a 3,25 e é o número 4. Se você tiver aí o fio mais grosso, número 6 com certeza vai ficar maiorzinha a peça de vocês. A minha é número 4, vocês podem ver que ela não é tão grossa assim, tá? Então vou estar utilizando esses dois tons de cores, vou estar utilizando o branco e o preto, tá? Vou estar utilizando aqui também dois marcador, a agulha eu já falei que é 3,25 milímetros e um cortador de fios aí, ou uma tesoura caso vocês preferem, tá bom? Então é isso, vamos lá então para o nosso passo a passo de hoje, tá? Espero que vocês gostem do vídeo lembrando que esse trabalho não é não é obra minha, tá? Mas eu vi esse vídeo e achei muito lindo e resolvi, enfim, compartilhar com vocês essa peça, tá? Ela é muito econômica e muito rápido de trabalhar também, tá bom? Então espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostaram deixa aquele joinha se você não é inscrito por aqui, aproveita, se inscreva e compartilha aí para vocês estar me ajudando, tá bom meus amores? Então é isso, vamos lá para o nosso passo a passo pronto, vou dar início aqui dando um nozinho aqui no meu fio, tá? Desta forma vocês podem estar dando aí do jeito que vocês preferem, vou trabalhar 10 correntinhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 venho na primeira e vou prender com ponto baixo, dessa forma baixíssimo vou subir 1, 2, 3 correntes e vou aqui dentro do meu elo e aqui a partir de aqui agora vou trabalhar 8 pontos altos, tá? contando com o da corrente, nós vamos estar aqui com 9 pontos altos, tá bom meus amores? então vou trabalhar aqui e já volto pronto, tenho aqui ó, 9 pontos trabalhados, contado com o da corrente contando com a corrente temos 9, 3, 6, 9 vou subir 3 correntes viro o meu trabalho aqui bem no pezinho, no primeiro vou trabalhar aqui um ponto alto desta forma, tá? vamos trabalhar aqui um ponto alto vamos trabalhar aqui uma corrente venho no próximo e trabalho mais um ponto alto no mesmo espaço, mais um ponto alto uma corrente de separação no próximo trabalho mais dois pontos altos desta forma, vou trabalhar até no final aqui com vocês e já volto pronto, cheguei aqui no final, ó trabalhei a minha correntinha venho aqui no penúltimo ponto e trabalho aqui dois pontos altos desta forma, da mesma forma uma corrente e vou aqui ó, na minha terceira correntinha das correntinhas que nós trabalhou para subir ó, viro aqui que dá de ver aqui ela e aqui eu vou trabalhar mais dois um e dois desta forma tá vendo? como vai desculpa pessoal que eu tô meio gripadinha, tá? mas é assim mesmo aqui agora eu vou subir uma, duas, três correntes viro o meu trabalho tá? e agora eu já não vou mais trabalhar no primeiro vou pro próximo que é o próximo ponto a seguir e aqui eu vou trabalhar dois pontos altos desta forma ficando aqui com três pontos altos uma corrente vou no próximo trabalho um ponto alto normal vou no próximo e trabalho dois pontos altos no mesmo espaço então aqui nós estamos trabalhando aumentando uma corrente de separação uma corrente de separação eu vou no primeiro e trabalho um ponto alto vou no próximo e trabalho dois pontos altos no mesmo espaço e dessa forma eu vou trabalhar até chegar aqui novamente no final tá vendo? a primeira carreira nós temos um ponto alto a segunda nós temos dois na terceira carreira nós temos três pontos altos pronto cheguei aqui no final novamente trabalhei minha correntinha então aqui eu tenho meu primeiro ponto eu vou trabalhar um ponto alto e na correntinha na terceira correntinha eu vou trabalhar novamente o aumento que é dois pontos altos no mesmo espaço desta forma tá vendo? vou subir novamente três correntes viro o meu trabalho pulo o primeiro de base venho aqui no segundo trabalho aqui dois pontos altos desta forma ó dois pontos altos vou no último e trabalho um ponto alto uma corrente venho no primeiro e trabalho um ponto alto vou no próximo e trabalho dois pontos altos vou no último e trabalho um ponto alto tá vendo? ó o primeiro aqui nós trabalhou só o segundo já foi com dois pontos altos o terceiro sozinho também então aqui nós temos aqui quatro pontos altos e agora sim vocês vão continuar trabalhando até chegar novamente lá no final e eu volto com vocês tá bom? aqui no final pronto trabalhei aqui a toda a minha carreirinha trabalhei o primeiro ponto sozinho o segundo com dois pontos altos e aqui na correntinha eu trabalho o último ponto alto ficando assim novamente com quatro pontos altos aqui vou subir uma, duas, três viro o meu trabalho novamente vamos trabalhar mais um aumento pulo o primeiro, vou aqui no próximo e trabalho dois pontos altos desta forma vou no próximo e trabalho um ponto alto vou no próximo um ponto alto uma corrente de separação vou no primeiro um ponto alto vou no próximo e trabalho dois pontos altos no mesmo espaço e agora por dois restantes eu vou trabalhar um para cada ponto desta forma tá vendo? ó então aqui eu tenho mais um aumento então aqui agora eu tenho cinco pontos altos uma, duas, três, quatro, cinco tá? e vou seguir trabalhando dessa forma aqui ó, o primeiro só o segundo dois pontos altos no mesmo espaço e os dois restantes eu trabalho um ponto para cada ponto alto tá? então vocês seguem aí dessa forma até chegar aqui no final e eu já volto pronto trabalhei toda a minha carreirinha cheguei aqui no final vou trabalhar o último aqui na correntinha desta forma tá vendo? eu tenho aqui cinco pontos altos então essa carreira aqui agora nós não vamos trabalhar com aumentos então eu vou subir uma, duas, três correntes tá? e agora para cada ponto de base que eu tenho eu vou repetir um ponto alto dois três quatro e cinco essa carreira será igual tá? não vai ter diferença uma corrente e para cada ponto de base um ponto alto ficando assim com cinco pontos altos tá bom pessoal? então aqui não tem muito grilo não tá bom? ó então eu vou botar aqui meu marcador nesta carreira que é para me saber que ela foi a minha carreira que não tem aumentos tá? então eu vou trabalhar todo o restante e já volto pronto meus amores voltei ó então eu trabalhei aqui ó a carreira de número seis tá? ó uma, duas, três, quatro, cinco, seis a carreira de número seis eu trabalhei sem aumento então agora vamos trabalhar um aumento novamente três corrente vou aqui no próximo e trabalho dois pontos altos no mesmo espaço desta forma e agora eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base o aumento é só no segundo ponto tá? uma corrente de separação trabalho aqui primeiro ponto alto vou no segundo e trabalho dois pontos altos no mesmo espaço e agora um ponto para cada ponto de base desta forma tá vendo? e assim eu vou seguir até chegar novamente aqui do outro lado tá bem? pronto voltei aqui novamente meus amores olha tá vendo aqui? então nós trabalhou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete tá? a carreira aqui de número seis tá? a gente não trabalhou aumentos a carreira de número sete já trabalhamos um aumento então agora a oitava carreira será igualmente a carreira de número seis não terá aumento simplesmente vocês vão só repetir ponto sobre ponto quatro, dois, três, quatro, cinco, e seis então vocês vão só trabalhar desta forma tá bom? ponto sobre ponto seis pontos altos para cada motivo que nós temos no nosso trabalho tá bem? então vocês vão trabalhar toda esta forma então aqui eu marco também tá? observa que aqui não tem aumento e nem aqui tá? a sexta e a oitava não tem aumentos tá bom? então eu vou trabalhar desta forma até chegar aqui do outro lado tá? e já volto pronto meus amores trabalhei toda a minha carreira de número oito pontos altos sobre pontos altos tá? e agora eu vou dar início aqui a carreira de número nove tá? vou ver aqui isso mesmo um, dois, três, quatro, cinco, seis isso mesmo três, seis vou subir uma, duas, três viro o meu trabalho agora tá? eu não tenho mais necessidade de estar aqui com vocês porque agora só é sempre a mesma coisa eu vou pular o primeiro vou no segundo e vou trabalhar dois pontos altos no mesmo espaço continuando aqui o meu aumento e agora pra cada um ponto de base aqui eu tenho um ponto alto desta forma tá vendo? então aqui nós temos o que? três seis sete pontos altos uma corrente e novamente eu vou no ponto a seguir trabalho um ponto alto venho no próximo e trabalho dois pontos altos no mesmo espaço e agora pra cada um ponto de base que eu tenho eu vou trabalhar um ponto alto e assim dessa forma pessoal eu vou trabalhar por quatro carreiras a mais eu queria chegar até aqui que era a parte dos aumentos aqui na parte da diminuição com vocês tá? mas agora como não teremos mais diminuição somente aumentos vocês vão seguir nesse processo aqui tá? na próxima volta vocês pulam o primeiro no segundo repete dois pontos altos e assim vai indo tá? então aqui agora já não tem mais repetição vocês toda carreira que vocês voltar vocês vão trabalhar com aumento pra cada lequezinho desses aqui vocês vão trabalhar o aumento de vocês tá? eu iniciei aqui então eu vou terminar essa aqui e trabalhar mais três carreiras tá? e já volto com vocês quando eu tiver com doze carreiras prontas lembrando que aqui em cima quando vocês terminarem as doze carreiras aqui tem que ter dez pontos altos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete então quando eu terminar ela vai ter dez pontos altos aqui tá? pra ficar mais ou menos uma base assim tá bom gente? pronto meus amores olha aí eu trabalhei aqui minhas doze carreiras tá? olha como ficou tá vendo? e aqui eu já dei uma cortada aqui no meu fio porque a partir daqui agora vocês vão fazer eu trabalhei três peças dessa tá? que eu quero o meu um pouquinho maior tá? eu trabalhei três peças aqui igual tá bom? ó mas se vocês quiserem menor vocês podem estar trabalhando aí somente duas tá bom? então vamos lá como eu já trabalhei e já fiz a emenda aqui ó dessa forma de duas eu já emendei duas partes ó ficou uma frente pra cá e a outra frente pra lá tá? como aqui o meu espaço é pequeno não dá de mostrar muito então essa última parte que eu trabalhei aqui ó eu vou emendar ela aqui agora tá? ó junto com vocês então já deixei o meu ponto aqui já inacabado o que que eu vou fazer aqui ó eu venho aqui no meu no meu ponto aqui ó do outro lado ó e trabalho aqui um ponto baixo desta forma vou trabalhar mais um só pra poder ficar firme ponto baixíssimo dou a laçada e passo assim tá vendo? então aqui eu já fiz a minha emenda depois eu vou tá arrematando aqui esse fio por alguns pontos aqui com agulha de tapeçaria tá bom? então ficou assim ó o meu trabalho ó as minhas três peças mas como eu falei vocês podem tá trabalhando somente com duas eu fiz três peças porque o meu fio é fino então ficou muito pequeno o meu ficou aqui na espessura mesmo só de deixa eu ver 17 18 centímetros 18 centímetros 18 centímetros mas dependendo do fio se você estiver usando um fio 6 aí por aí assim um 8 ele vai dar muito maior então eu sugiro que vocês trabalhem duas peças tá bom? então vamos lá já fiz aqui a minha emenda da parte das três eu vou pegar aqui agora o fio que eu vou trabalhar já vou trocar de fio vou trabalhar com o fio preto vou vir aqui ó nessa parte de cima venho aqui na minha ponta aqui ó e pego meu fio lá se vocês preferirem vocês podem tá trabalhando aí da forma que vocês sabem vou subir três correntes uma duas e três né? tenho três correntes aqui ó no caso né? vou trabalhar mais uma tá? então aqui no caso eu tenho uma, duas, três, quatro correntes que é pra virar vou pular um ponto de base vou no próximo e trabalho um ponto alto uma corrente pulo um ponto de base vou no próximo e trabalho um ponto alto uma corrente pulo um ponto de base vou no próximo ponto alto uma corrente pulo um de base vou no próximo um ponto alto como eu cheguei aqui Eu tenho aqui, vou pular esse, né? Então, eu vou ter que trabalhar aqui dentro do meu espaço, tá? Não tem problema se você trabalhar dentro do espaço. Vou pular o primeiro, vou dentro do espaço e trabalho ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, né? Aqui, ó. E já vou no próximo. Então, vocês vão seguindo assim. Quando eu chegar aqui no espaço, que vocês veem que não tem necessidade de trabalhar dentro do espaço. Vocês não precisam trabalhar dentro do espaço, tá? Porque ocorre, às vezes, de não ter, ó, que nem aqui, ó. Uma e duas, né? Então, eu vou pular esse e aqui eu já trabalho no próximo ponto. Então, aqui aconteceu. Trabalho uma corrente e agora sim, ó. Eu vou pular o meu espaço e vou no próximo e trabalho. Então, assim vai ser, tá bom? Chegou, deu pra pular, pula. Se não deu, vocês trabalham dentro do espaço. E assim, vocês vão trabalhar por toda essa carreira até chegar aqui na emenda e eu volto com vocês. Pronto, trabalhei, ó. Toda a minha carreirinha, tá vendo como ficou? Ficou meio que fechado, mas ele vai abrir. Não se importa não, tá? Aí, aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Trabalhei meu último ponto aqui, ó. Eu vou aqui, sem dar correntinha nenhuma. Venho aqui no meu primeiro ponto, aonde eu prendi aqui e prendo com um ponto baixo. Desta forma. Vou trabalhar uma, duas, três correntes. Venho aqui, ó. Em cima do meu pontozinho aqui, ó. Aqui nesse espaço aqui. E trabalho um ponto baixo. Desta forma. Aqui, agora, eu viro o meu trabalho. Desta forma, tá? Viro o meu trabalho. E aqui, ó. Vou vir, dou minha laçada. Porque essas três correntinhas é equivalente um ponto alto, tá? Dou minha laçada e venho aqui no primeiro espaço. E trabalho aqui mais dois pontos altos. Desta forma. Trabalho aqui duas correntes. No mesmo espaço, vou trabalhar mais dois, ou três pontos altos. Ficando aqui com um leque de três pontos altos. Desta forma, tá? Ó, meu fio, gente. Vou trabalhar aqui agora. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou pular dois espaços de base aqui, ó. Um, dois. No terceiro, eu vou repetir novamente três pontos altos. Desta forma. Tá vendo? Ó. Duas correntes. No mesmo espaço, mais três pontos altos. Desta forma, tá vendo? Como vai ficar. Então, vocês vão trabalhar dessa forma aí. Cinco correntes. Pulo dois espaços no terceiro. Vou repetir novamente o meu leque. Então, vocês vão trabalhar dessa forma. Trabalhando aqui toda essa voltazinha aqui, tá? E eu volto com vocês aqui no final. Pronto, meus amores. Ó, trabalhei toda a minha carreira. Se ficar assim, ó, embabada, assim, que nem vocês estão vendo aí, não se preocupa não, tá? Ele vai ficando assim mesmo, tá? Mas depois ele abre, tá bom? Não se preocupa. Então, eu cheguei aqui no final. Então, eu tenho um, dois, três espaços. Né? Então, eu vou pular os dois primeiro. E vou trabalhar meu leque aqui novamente. Um. Dois. Três pontos altos. Duas correntes. E vou repetir mais três pontos altos. Desta forma, tá? Pronto. Ó. Vou virar o meu trabalho aqui. Viro o meu trabalho. Novamente. E vou trabalhar um ponto baixíssimo. Pra cada ponto baixíssimo que eu tenho, até chegar lá no topo. Cheguei aqui dentro do topo, trabalho um ponto baixíssimo, tá? Vou repetir três correntes. Uma, duas e três. Vou trabalhar mais dois pontos altos. Vou repetir meu leque aqui, ó. Então, eu tenho três pontos altos. E agora, duas correntes no mesmo espaço aqui. Eu vou trabalhar mais dois, opa, desculpa. Três pontos altos. Pronto. Tá? Ixi, minha bata tá ficando... Aqui, ó. Repeti meu leque. Tá vendo, ó? Leque sobre leque. Vou repetir novamente cinco correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro e cinco. Olha, agora eu dou minha laçada e já vou direto no próximo leque e vou repetir meu leque. Ó. Três pontos altos. Duas correntes. E mais três pontos altos no mesmo espaço. Tá? Ó. Tá vendo? Então, vocês vão repetir dessa forma por toda a carreira. Quando eu chegar lá do outro lado, eu volto com vocês, tá bom? Leque sobre leque, correntinha, cinco correntinhas, leque sobre leque. Pronto, meus amores. Trabalhei toda a minha carreira, ó. Tá vendo? Toda a minha carreirinha de leque sobre leque. E cheguei aqui, novamente, no outro lado da minha emenda, né? Ó. Aqui. Então, aqui, a partir, eu trabalhei meu leque e fiz meus três pontos altos. E agora, eu vou simplesmente aqui, ó. Nesse espaço da nossa emenda aqui, ó. Nesse espaço e prendo com ponto baixo. Tá? Vou subir uma, duas correntes agora, tá? Em vez de três, eu vou subir duas correntes. Vou no próximo aqui e vou prender. Tá? Com ponto baixo. Tá bom? Viro o meu trabalho, tá? Desta forma. Dou minha laçada e já vou direto no meu leque. Tá? Aqui, ó. Vou direto no meu leque e vou trabalhar aqui três pontos altos. Um, dois, dois, e três. Duas correntes. E vou trabalhar novamente mais três pontos altos. Desta forma. Desta forma. Tá? Repeti meu leque e já prendi aqui o meu trabalho. Tá vendo? Bota ele aqui na parte do branco que fica melhor. Porque o preto é bem chatinho pra ver, né? Então, aqui agora, repeti meu leque. Aqui agora eu vou trabalhar somente duas correntes. Como eu tenho um ponto apertado, né? Ou folgado, já dá pra mim. Mas, se você tiver um ponto bem apertadinho, você pode tá trabalhando aí três, tá? Eu vou trabalhar com duas aqui e vou ver como fica. Uma, duas. Pra mim tá bom aqui as duas mesmo, tá? Então, eu vou no próximo e trabalho leque sobre leque. Três pontos altos. Duas correntes. E, novamente, três pontos altos. Ó. Desta forma. Duas correntes. Vou pegar aqui, ó, meus dois... Minhas duas correntinhas, tá? As duas correntes. E vou prender com ponto baixo. Novamente, duas correntes. E, assim, eu vou trabalhar por toda a minha carreira, tá, pessoal? Observa que ele já prendeu aqui, já, viu, ó? Ele já tá preso, tá bom? O nosso trabalho. Então, vocês trabalham aí até chegar aqui do outro lado e eu já volto. Pronto, meus amores, ó. Trabalhei toda a minha carreira fechando aqui com duas correntinhas, tá? Cheguei aqui no final. Já virei, já trabalhei meu leque, já trabalhei aqui os pontos baixíssimos e repeti meu leque, tá? Então, agora, a gente vai repetir tudo isso novamente, tá? Então, vocês agora vão trabalhar a primeira carreirinha aqui, que foi de cinco correntinhas. Depois, vocês vão trabalhar a próxima carreira de cinco correntinhas. E depois, vocês vão trabalhar a terceira carreira, que é de duas correntinhas já prendendo as duas, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, eu vou repetir mais, é, uma, duas, três carreiras, mais três carreiras igual essa aqui, tá? E depois eu volto, quando eu tiver já com, na próxima carreirinha. Eu vou repetir por mais uma vez esse aqui e depois eu vou repetir mais uma vez, tá? Então, no caso, eu vou ficar com três, seis, sete, oito. Quando eu tiver na oitava carreira aqui, tá, gente? Eu volto com vocês, que é pra gente trabalhar a última carreira fechando junto, tá bom? Então, vocês repetem aí o de vocês tudinho, tá? Que agora vocês vão trabalhar o quê? Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vai no leque e repete leque sobre leque, tá? Então, aqui não tem grilo, não tem mais segredo. Então, vocês vão trabalhar aí até vocês completarem aí e eu já volto. Então, quando eu terminar de trabalhar aqui as minhas oito carreirinhas, eu volto com vocês. Pronto, meus amores, olha, finalizei aqui, ó, as minhas carreiras, tá, ó? Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras, tá, em todos. Só que as duas últimas, eu deixei inacabável, tá, ó? Fechei essas aqui, essas duas, ai, meu Deus, tá balançando. Fechei essas duas, tá? E deixei essa aqui pro final, tá? Então, eu trabalhei toda a minha volta, todo o meu pano aqui, tá? E parei aqui, então, cheguei aqui, eu finalizei com ponto baixo e cortei meu fio, já, tá bom? Depois eu vou arrematar ele aí. O que que eu vou fazer aqui agora, tá? Agora eu vou dar início a outra parte, que é a parte do meio aqui. Se você estiver trabalhando já a última aí de vocês, tudo bem. Eu, como eu tô fazendo três partes, então, eu voltei aqui pra poder explicar pra vocês como nós vamos trabalhar nessa outra parte aqui também. Então, eu finalizei aqui, eu vou virar o meu trabalho aqui, ó, vou virar ele, desta forma. E aqui, ó, bem no pezinho, aonde a gente iniciou o outro, a gente vai iniciar aqui também, no primeiro ponto. Vou pegar meu fio novamente aqui, tá? E vou dar um nó nele aqui, tá bom? Vocês podem estar fazendo aí da forma que vocês preferem. E aqui, ó, eu vou subir aqui três correntes. Uma, duas e três. Quatro, que é pra virar, tá? Então, eu venho aqui, vou pular um ponto de base, vou no próximo e vou trabalhar um ponto alto. Uma corrente, vou no próximo, pulo um ponto, vou no próximo e vou trabalhar um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo, um ponto alto. Então, dessa forma, a gente vai trabalhar da mesma forma que trabalhamos desse lado aqui, tá? Por toda a nossa carreirinha. E quando eu chegar aqui, eu volto com vocês novamente. Pronto. Trabalhei toda a minha carreirinha, ó, como vocês estão vendo, da mesma forma que nós trabalhamos aqui do outro lado aqui, tá? Então, eu cheguei aqui no final, tá? Da minha carreirinha, o que é que eu vou fazer? Ó, vou pegar aqui e vou bem no primeiro ponto aqui do outro lado. Daqui, ó, que foi o nozinho onde a gente prendeu, vou aqui no outro lado, bem no pezinho, e trabalho um ponto baixo. Vou trabalhar uma, duas correntes, né? Que é três correntes, que é o equivalente ao ponto alto. A partir da próxima, a gente só trabalha duas, e aqui eu vou prender novamente, ó, tá? Aqui eu viro o meu trabalho, desta forma, da mesma forma do outro. Dou minha laçada e vou aqui no meu primeiro espaço, ó. Porque aqui já conta com um ponto alto. E aqui eu vou repetir dois pontos altos. Um e dois. Duas correntes. Vou no mesmo espaço e trabalho mais três pontos altos. Não vai mudar nada, pessoal. A única diferença é que aqui a gente vai só unir tanto desse lado como aqui do outro lado também, tá? Então, vou repetir todo o processo do outro. Cinco correntinhas. Aqui, cinco correntes. Vou pular um, dois, no terceiro espaço. Vou repetir novamente o meu leque, tá? Então, eu não preciso estar falando aqui mais, porque vocês já trabalharam tudo isso aqui no outro lado, tá? Então, eu vou continuar aqui até eu chegar lá no começo, tá? Aqui no começo e volto com vocês novamente. Pronto, voltei aqui, ó, tá? Observa que eu já trabalhei aqui, ó, toda a minha carreira, toda a minha volta. Cheguei aqui no final novamente. Vou repetir o mesmo processo que nós vinha trabalhando antes. Vou vir aqui no meu primeiro ponto aqui de arremate, ó, e prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Vou aqui no próximo espaçozinho aqui, ó, e prendo com um ponto baixo, tá? Essa vai ser a diferença, porque aqui a gente não vai trabalhar voltando pontos baixos por cima do leque, tá? A gente vai sempre chegar aqui e voltar. Então, eu viro aqui novamente, tá? Já tá bem grande, né? E aqui eu vou repetir. Dou minha laçada, ó, vou diretamente no meu leque e trabalho três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntes. No mesmo espaço, mais três pontos altos. Desta forma. Tá vendo? Ó, do mesmo jeito que nós trabalhamos aqui do outro lado. A diferença é que agora, em vez de nós trabalhar essa lateral aqui sozinha, a gente vai chegar aqui e prender e vai chegar do outro lado aqui e prender também, tá? Então, aqui vai ser só prendendo e voltando, prendendo, voltando e prendendo, tá bom? Então, vou repetir. Uma, duas, três, quatro e cinco correntes. Vou no próximo leque e vou trabalhar novamente meu leque, tá? Então, agora aqui não tem mais erro, tá, pessoal? Aqui agora é só chegar aqui no final, prender, trabalhar as correntinhas, prender e voltar trabalhando ponto leque sobre leque. Então, aqui vai ficar igualmente aqui, tá? Então, vocês vão trabalhar aí dessa forma, tá? Os dois de vocês. Esse aqui nós já iniciou, tá? Nós já iniciou ele aqui agora. Eu vou trabalhar todo ele e depois eu vou voltar trabalhando esse último aqui, que é a mesma coisa que trabalhamos aqui no primeiro, tá? Então, eu vou trabalhar todas as minhas duas peças e volto com vocês pra gente estar trabalhando aqui, tá? Sempre nesses outros dois aqui também, vocês vão deixar essas duas carreiras do final aqui também inacabada, tá? Que aí a gente, quando eu terminar todos os meus dois pedaços aqui, eu volto com vocês pra nós dar início aqui à nossa próxima etapa, tá bom? Então, até já. Pronto, meus amores. Voltei aqui, ó, trabalhei aqui, ó, todas as minhas três partes, ó, tá? Do meu trabalho. O meu tá bem comprido, tá bom? Então, agora vamos dar início agora ao acabamento, tá? Então, agora eu vou voltar agora com a cor branca novamente, tá? Então, aqui, ó, vou pegar aqui, eu vou dar um nozinho aqui, vocês fazem aí do jeito que vocês são acostumados, né? E vou vir aqui no meu primeiro leque, tá? Aqui, eu vou prender com ponto baixo. Vou subir aqui uma, duas, três correntes. No mesmo espaço, eu vou trabalhar mais dois pontos altos. Pronto. Tenho aqui três pontos altos. Agora, eu vou trabalhar um picô. Vou subir uma, duas, três correntes. Venho aqui nas duas primeiras correntinhas e prendo o meu picô. No mesmo espaço, vou repetir novamente mais três pontos altos. Desta forma. Tá? Se vocês tiverem um acabamentozinho melhor, mais bonitinho aí, tá? Fica à vontade. Mas, pra essa parte aqui é preciso, porque nós temos que finalizar ela prendendo aqui. Então, aqui, eu volto, trabalho duas correntes. Venho aqui e prendo as duas correntes. Duas correntes novamente. Se vocês preferirem, você pode estar trabalhando aí com três. Vou no meu leque e vou repetir leque sobre leque e o picôzinho. Três pontos altos. Três correntes. Prendo o meu leque. Prendo aqui no meu... Os dois pontozinhos. E faço o meu picô e vou repetir mais três pontos altos. Dessa forma, eu vou trabalhar, desta forma, até eu chegar lá no final, tá? Então, ele vai ficando assim, tá bom, gente? Vou trabalhar até eu chegar aqui no final dele, aqui no meu trabalho. E já volto com vocês. Pronto, meus amores. Trabalhei aqui, ó, toda a minha volta, tá? Ó, no meu trabalho. Toda a minha carreirinha. E cheguei aqui no espaço onde nós temos a nossa separação aqui, tá? Ó, no outro, tá? No segundo. Então, nós vamos trabalhar aqui. Então, eu cheguei aqui, ó. Eu vou simplesmente vir aqui, ó, no meu... Um ponto à frente e vou prender. Dessa forma, do jeito que eu tava antes. Depois eu vou arrematar esse fio. Vou subir uma, duas correntes. E aqui eu vou trabalhar dois pontos altos. Um e dois. Fiquei com três pontos altos. Vou pular esse primeiro aqui. Vou no próximo e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou repetir novamente mais dois pontos altos. Vou aqui, ó. Como já tem aqui o espaço, já vou direto aqui dentro do meu elozinho e prendo. Uma, duas, três. Vou repetir novamente. Três, dois pontos altos. Já vou aqui, ó. Uma saída aqui e prendo. Ó. Dessa forma, tá? Então, vocês vão trabalhar dessa forma. Desse jeito. Uma, duas, três. Vou repetir meu leque. Meu ponto tombadinho aqui novamente. Ó. Eu vou no próximo aqui, ó. E prendo. Uma, duas, três. Se vocês preferirem, pode estar trabalhando com duas correntinhas, tá bom, gente? Opa. Tá duro aqui. Venho aqui. No próximo aqui, ó. E prendo. Dessa forma. E agora, o que que eu vou fazer? A partir daqui, ó. Cheguei aqui, ó. Tenho esse espaço. Então, eu vou simplesmente laçar meu fio. Vou lá no próximo, no meu picô, ó. Tá vendo? E vou repetir meu leque. Três pontos altos. Três correntes. Prendo o meu picôzinho. Aqui. E mais três pontos altos. E vou seguir trabalhando da mesma forma. Duas correntes. Venho aqui e prendo. Ó. As minhas duas correntinhas. Tá vendo aqui? Ó. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Olha como ficou. Tá? Ó. Então, passei aqui. Preenchi aqui. Vou trabalhar agora toda essa outra lateral aqui. Tá? Quando eu chegar aqui no final aqui. Eu volto com vocês. Tá? Pra trabalhar essa outra parte aqui. Pronto, meus amores. Trabalhei aqui toda a minha lateral, tá? Com meus picôzinhos. Trabalhei todinha. E cheguei aqui novamente na parte onde a gente tem... Ai, desculpa. Perdão, gente. Tô meio agripada. Cheguei aqui na parte onde nós temos aqui os nossos motivos. Nossos leques, tá? Então, vamos trabalhar aqui da seguinte forma. Cheguei aqui. Vou trabalhar uma, duas, três correntes. E venho aqui na pontinha do meu leque e vou prender. Uma, duas, três correntes. Venho aqui no outro lado aqui, ó. E vou prendendo. Uma, duas, três correntes. Venho aqui no outro lado. E vou prendendo. Desta forma. Ó. Tá vendo? Uma, duas, três correntes. E vou prendendo. Vou trabalhar até chegar aqui no final com vocês. Uma, duas, três. Vou aqui e prendo. Uma, duas, três. Vou aqui no último e prendo. Uma, duas, três. Pronto. Agora, eu venho aqui no meu primeiro aqui e vou prender com ponto baixo, ó. Tá vendo? Desta forma vai ficar aí a peça de vocês. E vou repetir novamente aqui, ó. Três correntes. No mesmo espaço. Mais dois pontos altos. Da mesma forma que trabalhamos do outro lado. Tá? E já vou vir aqui no próximo e prendo. Uma, duas, três correntes. E vou trabalhar aqui dois pontos altos. Vou pular aqui no próximo. Vou no outro e prendo. Tá? Então, vocês vão prendendo aonde a agulha, o leque de vocês der. Por exemplo. Chegou aqui, ó. O meu tombou aqui. Então, é aqui mesmo. Eu já prendo ele. Tá? Então, vocês vão trabalhar toda essa lateral aqui da mesma forma que nós trabalhamos lá do outro lado. Tá? Vocês vão continuar aqui. Chegando aqui, vocês vão continuar aí o lequezinho de vocês. Aqui do outro lado. Tá? Aqui no final, aqui do outro lado também, vocês vão repetir a mesma coisa. E aqui também, tá? Então, eu vou trabalhar toda a minha peça e já volto com vocês com ela pronta. Pronto, meus amores. Olha aqui, ó. Deixa eu apagar essa luz aqui pra não ficar tão... Olha isso. Isso. Finalizei aqui toda a minha peça, ó. Aqui a terceira peça. Na mesa ela fica bem abertinha, tá? Ó. Tá bem? Tá com as três pontas aqui. Vou só arrematar aqui meus fiozinhos que me restam, tá bom? Se vocês tiverem aí uma florzinha, tá? Eu vou tá aplicando aqui na minha, essa florzinha aqui que eu fiz, tá? Mas eu não tenho o passo a passo dela aqui no canal. Mas logo, logo eu vou tá colocando a videoaula dela aí, tá? Aqui no canal. Aí, então, vocês vai e coloca aqui, ó. Tá? Vocês podem também tá trabalhando com outra cor. Como eu já tenho outra aqui. Só não coloquei a pétalazinha ainda, porque eu ainda não finalizei. Tem como eu tô trabalhando em outro projeto. Então, eu já tenho algumas prontas aqui, tá? Mas essa aqui ainda falta colocar a pérola. Se vocês quiserem tá colocando outras cores aí, fica à vontade. Mas como essa peça aqui não é minha, é de outra pessoa. Então, é o gosto da pessoa. Então, é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Se você não é inscrito por aqui, que vocês se inscrevam, tá? Pra estar me ajudando. Se puder compartilhar também, compartilha. Que eu vou ficar muito grata, tá bom? E é isso. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse lindo caminho de mesa. Uns falam caminho de mesa, outros falam centro de mesa, né? E assim vai indo, tá? Se a gente for atrás do certo mesmo, não vai encontrar. Então, fica todo mundo com Deus. E que Deus o abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo, meus amores. E até o próximo vídeo, meus amores.